Que bom que você veio, Cici. Samurai. Me falaram que você não vinha, que é muito triste você ver. Estão com saudade de mim. Opa, então vocês conhecem? Hoje. Eu já te disse que entre a gente acabou. Não sei o que você tá falando, mas não é o que eu peço, Cici. Malhação, seu lugar no mundo.